Oi, amores, tudo bom com vocês? Bom, estou de volta pra ensinar mais um passo a passo. Nosso passo a passo de hoje é bem facinho, é rapidinho de fazer. Hoje eu vou ensinar o nosso anjinho de pérolas, olha que lindo, fica uma gracinha, né? Vocês podem fazer com qualquer tamanho de pérola, se vocês quiserem que o anjinho fique maior, vocês vão usar aqui uma pérola de número maior, usa a cabecinha também um número maior, tá? Aí fica de acordo do tamanho que vocês quiserem fazer. Eu fiz pequenininho assim, dá pra fazer chaveiro, dá pra fazer um broche. Se vocês forem fazer como broche, é só costurar aqui, né, entre as bolinhas o bottom, né? Aquela peça que a gente usa como o broche, né, que tem um alfinetezinho. Aí é só colocar aqui atrás e serve como broche também, como chaveiro. Aí fica a critério de vocês, como vocês vão usar, tá? Bom, então, nós iremos usar pérolas, número 4, que é essa menorzinha. Essa maior aqui é a número 12, é 10 ou é 12? Eu vou olhar lá direitinho e coloco lá na lista de materiais o número dessa pérola aqui. Miçanguinhas, aqui eu tô usando miçanga pequenininha nessa cor perolada. Vamos usar o fio cabelo de anjo, que é um arame bem maleável. A numeração dele é 0,3, 0,3 quer dizer 30 milímetros, tá? Ele é bem maleável. Eu gosto muito de usar ele e outra que ele vai deixar o nosso anjinho bem durinho, tá? E uma tesoura. Bom, aqui nós vamos tirar um pedaço do nosso fio. Não precisa ser muito grande, tá? Ele é fácil de cortar com a tesoura. Ó, perceba assim que ele é bem maleável, tá? De trabalhar. Bem fácil de trabalhar com ele. Se chama cabelo de anjo, tá? Bom, tirei aqui um pedaço. E vamos iniciar... Colocando... As miçanguinhas peroladas. Então, eu inicio colocando aqui as miçangas peroladas. É... Dependendo do tamanho da pérola de vocês... Tá? Não tem um número exato que vai colocar aqui. Pode ser que eu fale pra vocês... Ah, coloquem 10. E aí, o número da pérola que vocês estiverem usando aqui... Tá? Fique diferente. Então, vocês vão colocar as miçanguinhas... Aqui no fio. Eu vou dizer mais ou menos quantas eu usei, tá? Só pra vocês terem uma base. Vou levar até o final aqui. Ela tem aqui, ó... O buraquinho. Então, eu vou medir... Assim, ó. As bolinhas vai ficar entre um buraquinho e outro. Então, ela vai cobrir toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, cobrindo toda essa parte... Porque o fio vai passar aqui dentro desse buraquinho. Tá? Então, eu usei mais ou menos... É... Dois... Quatro... Seis... Oito... Dez... Doze... Treze. Usei mais ou menos umas treze miçanguinhas, tá? Coloquei, então, treze miçanguinhas... Pra esse tamanho de pérola... Que eu acho que é a número doze. Mas eu vou olhar direitinho lá... Tá no... No... No pacotinho lá. Depois de ter colocado três... Doze ou treze miçanguinhas... Eu vou passar a minha pérola maior... Tá? Que é a cabecinha do anjinho... E vou entrelaçar. Entrelaçar... É passando uma ponta que vai sair de um lado... E a outra ponta vai sair do outro lado da nossa pérola. Vocês vão juntar as duas pontas... Ó... Junta assim as duas pontas... E vai levar a pérola até o final. Puxando bem. Olha. Aí a nossa miçanguinha... Ela vai ficar aqui, ó... Em toda a volta da pérola, ó... Na metade aqui da pérola. Tá vendo? Tá vendo? A gente coloca... A gente coloca... Na metade aqui da pérola... Vocês podem usar... Cristalzinhos... Aí vai ficar a critério de vocês... Como vocês vão querer... Que o anjinho de vocês vão ficar... Vão querer que fique, tá? Então... Aqui, ó... Coloquei mais ou menos aqui em cada fio... Quatro miçangas... Quatro miçangas e cada fio... Tá? Vou levar aqui até o final... Ó... Quatro miçangas... Eu acho que aqui pra mim vai ficar bom... Quatro miçangas... Tá? Ela vai ficar assim... Então, eu coloquei... Treze miçangas... Entrelacei com a pérola... Tá? Maior... Depois coloquei em cada lado... Quatro miçangas... E vai ficar assim, tá? Essa aqui é a parte da cabecinha do nosso anjo... Aí, agora... Eu vou começar a trabalhar com as pérolas... Então, agora eu vou colocar duas pérolas... Coloco duas pérolas em um fio só... E vou entrelaçar dentro das duas, tá? Esse processo aqui... Tá? Esse passo aqui... É o mesmo que eu usei pra fazer a borboleta... Tá? Então, eu coloquei duas pérolas... Entrelaço dentro das duas... Lembrando que é um arame, né? Às vezes ele... Fica um pouquinho mais duro de trabalhar... Mas vai dar certo, ó... E aqui está... Começando a fazer o corpinho do nosso anjinho, tá? E aqui eu vou... Ajusto bem... Ó... Agora eu vou colocar em cada lado uma miçanga... Coloco uma miçanga de cada lado... Depois de colocar, coloco três pérolas... E vou entrelaçar dentro das três pérolas... Coloco três pérolas e vou entrelaçar... Então, o passo do corpinho é o mesmo, tá? Conforme o número de pérolas vocês vão colocando... Vocês vão entrelaçar dentro delas, ó... Passa a ponta pra um lado e a outra ponta pro outro lado... Aí vai formar um X dentro delas... Que é o nosso entrelaçamento... Puxo... Sempre puxando bem, ó... E levo até o final... Novamente, vou colocar uma miçanga de cada lado... Então, coloco uma miçanga em cada fio... Coloquei uma miçanguinha de cada lado... Agora eu vou colocar quatro pérolas... Quatro... E vou entrelaçar dentro das quatro pérolas... Opa, caiu... Coloquei as quatro e vou entrelaçar dentro delas, ó... Uma ponta saiu de um lado... Eu vou passar a outra ponta para o outro lado, ó... E levo até o final... Sempre puxando... Bem... E vou puxando... Então, agora vocês vão repetir esse passo aqui até completar dez pérolas, tá? Então, vocês fizeram, ó... Duas, três... Coloca quatro entrelaça... Coloca cinco entrelaça... Até completar dez miçangas, tá? Então, eu só vou continuar... Vocês vão completar quando coloca dez... Né? Entrelaça dentro das dez... E sempre colocando uma miçanga de cada lado... Antes de colocar as pérolas, tá? Então, aqui eu só vou continuar... E volto para mostrar para vocês a finalização... E como fazer as asinhas... Pronto, ó... Fiz... Tá vendo? Fiz aqui as fileiras... Cheguei aqui... Coloquei nove pérolas... E entrelacei dentro das nove... Então, eu vou terminar aqui com nove, tá? Eu falei no começo do vídeo dez fileiras... Mas como esse daqui é pequenininho, né? A minha cabeça é menor... Então, eu vou fazer com nove fileiras... Mas se vocês quiserem ele maior... Pode fazer com dez, onze... Aí vai de acordo com o tamanho que vocês forem fazer, tá? Então... É... Relembrando o que que eu fiz, ó... Coloquei... Coloco o número de pérolas... Intercalo dentro de todas elas, tá? Então... Terminei aqui... Coloquei nove... Entrelacei, ó... Dentro das... Dentro delas... E colocando sempre uma miçanguinha... Tá? De cada lado... Coloco as pérolas... E entrelaço... Cheguei aqui no final... Agora... Eu vou... Né? Finalizar essa ponta aqui... Pra gente poder fazer... O nosso... A nossa asinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó... Por dentro... Da miçanga... E vou trazer uma das pontas... Até o outro lado... Tá? Sempre puxando bem... Pra ele ficar bem firme, tá? Então, eu vou pegar uma das pontas... Vou levar pro outro lado lá... Vou passar aqui por dentro das pérolas... Até chegar do outro lado... Só ir... Ajeitando as pérolas aqui, ó... E aí, vocês vão passando... Por dentro delas... Vai puxando... Se vocês verem que tá um pouquinho difícil... É só empurrar a pérola... Ó... Puxo... Coloco aqui... Vou passar nas duas últimas que estão faltando... Ó... E puxo bem... Aí, ó... Ela aqui... Né? Arrebentou um pedacinho... Mas aqui ela não vai soltar... Porque ela tá presa aqui dentro, tá? Eu puxei muito forte, tá? Isso pode acontecer... E aí, ela arrebentou... Mas como ela tá bem presa aqui, ó... Ela não vai soltar... Depois eu pego aqui e ponho um pouquinho da cola... Aquela cola legítima... Que é cola pra extra... Vocês podem passar um pouquinho em cima do arame aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês... Ó... O outro lado a mesma coisa... Eu vou... Puxar aqui... Pra poder... Vou passar aqui, ó... No meio... No meio do arame, ó... Entre um... Entre uma... Entre a miçanga e a pérola... Passa um fiozinho... Vou passar aqui por baixo dele... Para poder prender... O meu fio, ó... Pra poder dar a volta... Porque o arame não tem como você fazer um nozinho no arame, né? Então, vocês podem dar uma enroladinha aqui, ó... Ele vai ficar bem preso e não vai soltar, tá? Não... Não corre o risco de soltar... Então, é só fazer... Ó... Só enrolando aqui... E ele não solta, tá? Eu vou finalizar essa parte aqui... Ó... E aí, ele vai ficar... Durinho... Agora, nós vamos fazer a asa do anjo, tá? Vou passar aqui só... Aqui no meio... Pra poder cortar esse excesso de fio... Ó... Passo aqui... E vou... Finalizar essa ponta aqui... Puxo bem... Cortar essa... Excesso de ponta aqui... Tá? Pronto... Então, já temos aqui a cabeça e o corpinho do nosso anjo... Ele tá bem firme... Tá vendo? Agora, nós vamos... Para fazer a asinha, nós vamos tirar mais um pedaço de arame... Não precisa ser muito grande, tá? Tiramos mais aqui um pedaço... Ó... Não tirei muito grande... E o que que nós vamos fazer? Vamos primeiro... Vamos primeiro colocar aqui, ó... Coloco... Um... Duas pérolas... Não preciso levar até o meio, não, tá? Coloco duas pérolas... Pulo a primeira... E volto com o fio dentro da segunda, tá? Aonde vai prender a... Pérola da pontinha... Deixando, ó... Uma parte... Maior, porque nós temos que fazer a outra asa, tá? Aí, o que que eu vou fazer? No fio menor... Porque de um lado vai ficar um fio menor... Ó... Que é um... Um lado fica aqui o fio menor... E o outro lado vai ficar um fio maior... No fio menor... Um dos lados... Vocês vão colocar... Quatro... Pérolas... Vou botar essas miçanguinhas pra cá... Que agora eu vou trabalhar só com as pérolas... Então, no fio menor... Vocês vão colocar quatro pérolas... Quatro... No fio menor... Tá? Depois que prendeu as duas na ponta, ó... Coloco quatro pérolas... No fio maior... Eu vou colocar... Cinco pérolas... Então, num fio... No fio menor de um lado, vocês coloquem... Quatro pérolas... E do outro... No outro lado do fio, vocês vão colocar cinco pérolas, tá? Ó... Cinco pérolas... Ela vai ficar assim... A gente vai dar o formato... Da asa... Tá? Então, a gente vai juntar o fio, ó... Puxa uma parte pra cima e a outra pra baixo... Formando... A ponta da asa, ó... Tá? Aí, nós vamos prender... Aonde tem três miçangas aqui, ó... Aonde tem essas três pérolas... Pula essa primeira fileira... A gente vai pegar essa segunda fileira... Que tem três pérolas... E vamos passar o fio... Por dentro... Delas... Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou passar as duas pontas... Vou primeiro passar a ponta menor... Deixando a parte aonde vocês colocaram quatro miçangas... Ou quatro pérolas... Pra cima... Vou passar aqui, ó... Então, eu vou passar... Só em uma bolinha... São três... Três pérolas... Vocês tentam passar só em uma pérola, tá? Só dá uma entortadinha assim... Que o fio vai entrar... Vocês podem dar uma dobradinha assim, ó... Que o fio entra... Aqui no meio... Ó... Passei aqui... Ele saiu na segunda... Então, ó... Passei aqui... Ó... Aonde a parte que vai ficar quatro pérolas... Ó... Ela vai ficar pra cima... Passei a ponta do fio menor... Ó... Nessa fileira que tem três pérolas, tá? Passei aqui, ó... Aí, vou passar o outro fio também, tá? Na segunda fileira onde tem as três pérolas... Então, as duas pontas do fio... Vai passar nessa... Segunda fileira que tem as três pérolas... Porque a gente tem que passar a ponta aqui pro outro lado pra fazer a outra asinha... Tá? Então, agora aqui é só... E com jeitinho aqui que ele vai entrar... O arame aqui... Então, eu vou passar aqui pro outro lado... Ó... Consegui passar, ó... Tá vendo? Então, eu passei aqui nessa segunda fileira, ó... A primeira fileira tem duas... Na terceira fileira aqui, ó... Com... Onde tem essas três pérolas é onde eu vou passar o meu fio... Aí, um fio eu passei dentro de dois... Tá vendo? Dentro de duas pérolas, que é o fio que tá menor... O fio que tá maior eu passei dentro das três pra sair na outra ponta... Então, eu vou puxar bem... E vou ajeitar aqui, ó... Deixando... Aonde tem quatro pérolas... A parte que tem quatro pérolas, aqui, ó... Vai ficar na parte de cima... E a que tem cinco pérolas vai ficar aqui na parte de baixo... Depois da pontinha... Então, vocês vão puxar bem... E vai dar o formato da asa aqui, ó... Aí, que depois vocês vão modelando, porque... O arame é fácil de modelar, tá? Então, fizemos uma asa... Agora, vamos fazer a segunda asa... Do mesmo jeito... Primeiro, vocês vão colocar... Que ela tá aqui nessa parte de cima... Vocês vão colocar quatro pérolas... Quatro... Depois das quatro, vocês vão colocar mais duas... Vai levar as duas até a ponta... Segurando, ó... Coloquei quatro... Depois, coloco mais duas... Aí, pulo a última que eu coloquei... E volto com o fio por dentro da próxima... Tá? As quatro fica aqui embaixo... Pulo a última e passo com o fio, ó... Voltando por dentro da próxima... E vou levar essa ponta até... Lá embaixo pra prender... É só ir puxando aqui, ó... Vai puxando... Ele é um arame... Às vezes, ele fica dando essas torcidinhas aqui... Mas... É só ir puxando, ó... Que ele vem... Vocês vão modelando, tá? Algumas meninas... É... Vão me perguntar se pode fazer no nylon... Vocês podem até fazer no nylon, tá? Desde que seja um nylon grosso... Só que no nylon ele não vai ficar tão durinho como no arame... Então, ele não vai ter... Ele não vai ficar bem durinho, né? Porque no arame... Nesse arame ele vai ficar mais durinho... Tá vendo? Ele já fica armado... Já no nylon ele não vai dar... Esse formato de durinho... Ele vai ficar mais mole, tá? Então, eu recomendo que faça no... Tá? Que faça no arame mesmo, tá? Vocês podem tentar fazer no nylon... Mas não vai ficar durinho igual... Tá? Aqui no arame, tá? Continuando... Então, eu coloquei quatro pérolas... Coloquei quatro pérolas... Depois eu coloquei mais duas... Pulei a primeira e voltei com o fio por dentro da segunda, tá? Puxei bem, ó... Vou ir trazendo até a ponta... Ó... E sempre puxando bem pra ele ficar bem durinho... Pra a asa ficar bem armada... Agora eu coloco cinco pérolas... Três... Quatro... Cinco... E vou passar... Na fileira do meio... Aonde tem as três miçangas... Então, vou passar dentro dessa primeira... Pérola... Pra se encontrar com esse fio que já está aqui... Pra pra gente poder... Né... Finalizar aqui o fio... Pra poder... A asinha ficar... Bem armada... Então, vou passar só dentro da primeira pérola... Às vezes o fio ele dá uma dobradinha mesmo, tá? Por ser maleável... Mas aí é só ter um pouquinho de paciência, ó... E passeio... Só por dentro da primeira... Pra se encontrar... Com esse outro fio que já está aqui... Eu vou puxar... Ó... Puxa bem... Vocês vão armar aqui, ó... Depois vocês vão modelar a asinha do jeito que vocês querem que ela vai ficar... Já está começando a criar... Forma o nosso anjinho, tá vendo? E aqui agora eu vou... Torcer o fio... Porque como eu já disse, o arame é mais difícil de dar nozinho, então eu torço o fio... E vou voltar com as pontas por dentro de algumas... Pérolas... Pra poder deixar o meu fio bem preso... Então, aqui é só voltar por dentro de algumas pérolas... Tá? E vou esconder essa parte que eu enrolei... Aqui é só ir voltando... E puxando... Passo por dentro... Sempre com cuidado pra não ficar... Muita ponta, né? Ó... Passei, puxo bem... E vou... Passando igual eu... Como eu faço pra... Finalizar com nylon, com a linha... Eu vou voltando por dentro de algumas... Bolinhas aqui pra deixar o meu arame bem firme e vou cortar o excesso, tá? Então, essa aqui é a parte... Do acabamento... Só ir voltando... Vou terminar essa parte aqui agora... Passando... Ó... Ele sai aqui... Ó... Terminei de... Passar o fio... Por algumas pérolas aqui, tá? E... Corto o excesso... Eu já tirei a outra ponta, ó... Aí aqui é a parte de trás... Onde tá a asinha... Ó... E aqui é a parte da frente do nosso anjinho... Aí aqui é só vocês, ó... Empurrar a parte onde tem cinco miçangas mais pra baixo... E... Modelar... Asinha... Aqui é só dar uma modelada... E está pronto o nosso anjinho... Olha que lindo! E aí vocês podem fazer de várias cores... Olha... Ficou o resultado super bacana, gente! Olha que lindo! Eu adorei o resultado! Espero que vocês também tenham gostado... Do nosso vídeo de hoje! Tchau! 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 Tchau!